Bom, e aqui do lado do Chico, com esse canguruzinho a gente só podia estar aqui no Tatuapé, nos supermercados canguru, gente. Ou melhor, canguru supermercados, né Chico? É isso aí, olha só, as promoções de Natal aqui, são mais de mil itens, né? Mil itens e oferta. Gente, não dá pra perder, olha aí, olha as bebidas. Passando aqui a gente vai passar os preços de licor pra vocês. Olha aí, o Amarula e o... Barley. E o Barley. Quanto tá saindo, Chico? R$19,99. R$19,99, olha só que preço legal. Tem que aproveitar pra fazer as compras de Natal aqui, hein, no canguru supermercados. Aqui o Amadem por quanto? R$2,99, branco, tinto e rosê. R$2,99, vamos dar outro preço de vinho? Vinho importado, vinho português. Casal Garcia, branco e tinto, R$5,99. R$5,99, legal. Tinha um português aqui que você queria dar o preço? Ah, o Calamares. Calamares e o Dão, R$4,99 a garrafa. Vinho português importado. Então vem antecipar suas compras de Natal. Gente, não é nem antecipar porque já tá aí o Natal, né? O Natal tá perto. É, então vamos encerrar agora mostrando um alemão que tá por aqui. Vamos achar. São tantos que... Aqui. Hammerhof. R$3,49 a garrafa. Vinho alemão, garrafa azul. R$3,49. É isso aí, gente. Não dá pra perder. Canguru Supermercados com uma super oferta pra você agora pro Natal, tá? Então faça o endereço pra gente, Chico. Rua Antônio de Barros, 285 no Tatuapé, perto da estação Carrão do Metrô. São mil ofertas para todo mundo aproveitar. Então é isso. Vem comprar barato aqui no Tatuapé, tá? E tem estacionamento próprio, né, Chico? Amplo estacionamento. Um novo estacionamento. Estamos ampliando a loja. Vai ficar muito grande, ampla e tranquilo pro pessoal poder fazer a compra bem tranquilo. Então é isso. Vem. Vem.